Pessoal, olha só o que está acontecendo hoje aqui. O Fábio, mostra o Fábio. Fábio veio de São José do Rio Preto. Olha isso, está vendo a calçada? Os móveis? Olha essa mesa, gente. Essa mesa ele fez especialmente para o Luizinho. Essa mesa foi feita para o Luizinho, olha isso. Olha o espetáculo que é isso. Falar bonito é muito pouco, não adianta. A gente está separando aqui, ajeitando, porque nós vamos entregar para o Luizinho, levar para o Luizinho. Olha as cadeiras, olha as cadeiras que vai para o Luizinho. Olha isso, olha essas cadeiras que vai para o Luizinho. Olha isso aqui, onde o Luizinho vai colocar a TV de 50 polegadas em cima. Mostra isso, mostra isso. Olha o espetáculo que é isso aqui. Gente, eu estou aqui sem poder acreditar nisso. O Fábio, por favor, conta para a gente aqui. Deixa eu ligar seu microfone. Meu amigo, eu estou sem palavras até agora, por tudo que está acontecendo. Conta para a gente, essa mesa é feita de que madeira? Aroeira. Aroeira. Você fez essa mesa para o Luizinho? Para o Luizinho. O que representa a Aroeira? A firmeza da pessoa, a pessoa ser firme, igual ele aguentou lá naquela casa, firme e forte, até a chegada de vocês, que Deus mandou como dois anjos ser Adriana. Então, para o Luizinho tinha que ser isso mesmo, mostrar que era uma madeira dura, uma madeira firme, que aguentou passar do tempo naquela casa, sofrendo o que sofreu lá. E Deus mandou dois anjos para ir lá, junto com a sua família, que ajuda também. Essa mesa é blindada? É blindada. Você vê que a madeira... O que é isso? Vai daqui, não vai à madeira? Aham. A outra vai de lá, blindando. Tipo assim, a blindagem é duas partes, de vidro. Aham. Então, aqui está aí na madeira. Aham. Embaixo está vindo a outra. Está vindo outra madeira. Por isso que ela é tão pesada, 1,60m. Pesada demais. Olha as gavetas. Essa é a top das mesas que eu faço, Ivan. Olha as gavetas. Ivan. Vai caber o prato para ele aqui, para eles e os irmãos. Dá para uma pessoa... Depois eu vou ver ele daí. Mas vamos sentar, vamos tentar. E além do mais, ainda tem essas peças que se ele achar que ficou baixo... Eles colocam. Ele coloca e pode aumentar ela. Pode aumentar ela de altura. Pode aumentar ela de altura. Porque como nós foi fazendo, calculando, fica difícil de ir lá para cá. A gente... Olha lá, fica x, assim, né? Porque não tinha referência lá de cadeira, de nada, né? Mas fez assim, o que você foi me falando, né? Faz assim. Que coisa mais linda. Quer dizer que amanhã, essa mesa estará na sala do Luizinho. Estará. Aquele imóvel, para colocar a TV de 50 polegadas, estará na sala do Luizinho. Essas cadeiras lindas... Que madeira que é essa? Peroba rosa. Peroba rosa. Amanhã, tudo isso estará na casa do Luizinho. Em Deus. A vida do Luizinho mudou. Mudou. Transformou da água para o vinho. Você rodou mais de mil quilômetros. Por causa de um vídeo que você assistiu no canal. Foi tocado lá. Tocado. E nessa obra não vai parar aqui, não. Mas sentiu que era um chamado. Enquanto eu tiver a vida, Ivan, você não precisa pedir nada para ninguém. Não precisa pedir nada para ninguém. Porque tudo ela vai resolver. Agradeço. Ela vai resolver tudo. Fábio, eu preciso disso. Ivan, às vezes o pouco se transforma grande. Não é fazendo devagar. Eu sempre... Na minha vida foi assim. Talvez chegue uma pessoa para comprar uma cadeira minha. Talvez eu valorize mais com aquele que vai comprar mais. Porque aquela cadeira que a pessoa está comprando minha é com suor. Com dificuldade. Ivan, tem história lá em Rio Preto? Caramba. Eu vou falar para você. Emocionado. Você entende? Tem histórias e histórias. Isso aqui você fez de presente para mim? E daí para você. Isso aí nós conversamos dia 25, né? Já te falei no ato, né? No dia que nós conversamos, eu já te falei. Ivan, eu tenho aqui esse vai ser seu. Ainda vai dar uma arrumada nele? Pegou muita poeira, né? Cara. Não tem palavra para te agradecer, sabe? Agradece a Deus, Ivan. Se eu estou aqui, eu sou instrumento de Deus. Eu vou te ser sincero do fundo do coração. Eu acho que eu nunca ganhei um presente tão valioso na minha vida, irmão. Obrigado, viu? Mas viu que é isso, Ivan? Tamo junto, hein? Salve, gente. Eu já te falei. Ó. Nós vamos se organizar mais. Foi uma coisa muito rápida. 22 de agosto para agora foi uma velocidade muito grande as coisas, né? E os compromissos que eu tinha lá. Entende? Não deu para vir fazer do jeito que eu queria, Ivan. Essa vez do Luizinho, vou falar para você. Ela fica 50 vezes melhor. Felipe. Tem certeza? Tem. É que a gente está passando certa turbulência. Isso aí está uma coisa mais linda, cara. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Tudo que está acontecendo aqui é como se Deus estivesse falando para mim que eu estou no caminho certo e que Ele está se agradando. É como se fosse uma resposta de Deus para a minha vida, sabe? Ivan, tem coisa na vida que Deus manda. É verdade mesmo. Entendeu? A gente se emociona com cada caso que você mostra. Entendeu? Chega que estou emocionado agora. É complicado, Ivan. É muito complicado. Que gratidão. Vamos descarregar. Ah, Maria, muito emocionado. Meu Deus do céu. Esse ambiente está tomado por Deus, viu? Graças a Deus. Você mora em São José do Rio Preto? São José do Rio Preto. É? É. Quer dizer que as pessoas de São José do Rio Preto, você deve ser muito conhecido lá, não é? Ah, sim. Mais ou menos, Ivan. É. Se as pessoas quiserem te encontrar lá, fácil de te encontrar. Fácil. É pesado demais, hein? É. 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 Amém. Amém. Tira aquela pano ali fazendo favor, Ivan. Tudo madeira. Ivan, pode escolher a sua tábua. Nossa. Pode escolher. Pode escolher. Meu Deus. Pode escolher. E agora, Felipe? Pode deixar a Rebeca escolher? Pode qualquer um de vocês. Eu não quero ter essa responsabilidade, não. Hã? Essa daqui? Pode ser. Meu Deus do céu. Eu nem acredito que ela tá falando isso. Por quê? Essa foi a primeira tábua que eu fiz. Essa daqui. Ela tem que ficar preensada mais tempo. É uma cola norte-americana e ela fica preensada, sabe? Essa foi a primeira, como ela era maior. Essa mesmo. Deus tocou nela e falou. Você tá tipo não? Eu vou te cair, Véca. Que bonitura. Vai cair. É uma rica goia. Sua. Aí. Tá certo? Tchau, tchau.